Seja bem-vindo a Unibisotec, unindo você ao conhecimento. Eu sou Cristiano Rodrigues e estarei com você durante toda esta série. E hoje eu trago para você um novo tipo de material. Pensando em vários clientes que compram nossos equipamentos e não tem noção nenhuma de trabalhar com a máquina, de utilizar o software de criação ou da forma lógica que tem que ser feita os arquivos, eu montei este tutorial, esta série, voltada para o arte final. Para que você saiba como está criando seus arquivos do zero. Que você pegue todo o conhecimento que você adquiriu nos tutoriais de CorelDRAW e que você venha agora trazê-los para a prática. Então, convido você que não tem conhecimento ainda, que nunca trabalhou na área, acompanhar esta série e poder aprender um pouco de como manipular os seus arquivos, de como criar os seus arquivos da forma correta para utilizar em router laser, plotter de impressão, CNC fresa e tudo mais. Está legal? Bom pessoal, eu vou estar usando durante toda esta série o CorelDRAW, com base em que a maioria dos nossos equipamentos tem plugins que trabalham direto do Corel. Então, eu vou estar utilizando este programa de criação para facilitar a comunicação e que você possa acompanhar também no seu computador. Então, para isso, você precisa do Corel instalado na sua máquina e seguir os passo a passo da criação. É só você ir pausando o vídeo, no decorrer da série e ir acompanhando. Você que já trabalha com criação, com design de gráfico, talvez você não goste muito dessa série. É uma série bem mais iniciante. Então, para você não ficar bravo comigo, para você não se decepcionar, eu já vou adiantando para você que o conteúdo dessa série é para começar do zero a aprender do passo a passo aqui de como utilizar os recursos dentro da área de criação e arte final, tá bom? Então, eu convido você que já tem conhecimento, que já sabe trabalhar, a procurar outros materiais que nós temos aí de aperfeiçoamento, tá bom? Para que você não fique bravo comigo aí durante esta série achando que é muito simples os vídeos, tá? E você que está comigo nessa turma aí de aprender coisas novas, de começar do zero, bora aí então para os vídeos, bora para a série, tá legal? Seja bem-vindo a este tutorial. Já convido você a se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativar as notificações para que você não venha perder nenhuma aula, nenhum passo aí dessa série que vamos fazer, tá? Este é um vídeo de introdução, onde eu venho apresentar a série para vocês e no próximo vídeo já vamos começar aí a criar algumas coisas, vamos começar a pôr a mão na massa. Então, muito obrigado aí pela sua atenção, fica o convite para assistir essa série, um forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho